Ela morreu e nas antigas fazia velório em casa e tal, enfim, foram lá e enterraram ela. Só que a mãe dela quando voltou pra casa, eles moravam aqui. Teve muitos sonhos com a filha. Sonhava direto que ela tava chamando, 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 pedindo ajuda, pedindo ajuda. Até que tão cismada, passou meses, tão cismada que a mãe dela ficou, que pediu pra eles, né, abrir o caixão. E quando abriram, ela estava de bruço e com as mãos cheias de cabelo. Música 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 Ai! Ai! Nossa, está super deteriorada, mega deteriorada. Fala galerinha, eu sou a Aninha, estamos aqui para baixo. Fala galerinha, estamos aqui com o cabeça, é nós, rapaziada, ciborgue na área, começando mais um vídeo para vocês, estou aqui com a Aninha, galera, cheio de bosta, eu já falei isso já, rapaziada, bem-vindos ao canal, para quem não conhece o nosso canal de exploração sobrenatural, Coisarada, etc, e tantas coisas. Vigurizada é o negócio seguinte, a gente veio aqui numa casa bem antiga, mas tem uma história bem peculiar, né? Bem mais de 100 anos essa casa tem. É, e é uma história bem sinistra que a Aninha vai contar, tá? Ai, sério. Já vim gravar algumas vezes antes de vocês perguntarem, ah, passo o K2, Coisarada, teve várias manifestações nessa casa e infelizmente, né, essa história que aconteceu é real porque faz parte da família da Ana, beleza? Então, pessoal, o fato é que é uma prima um pouco distante do meu pai, não sei se é segunda, terceira, enfim, é uma prima distante dele e ela tinha alguns problemas de saúde, enfim, um dia ela desmaiou e não voltou, porque ela desmaiava e não voltava. Eu não sei, eu não sei como é que era, eu não lembro. Calma lá, deixa eu lembrar, meu pai me contou. Foi por causa do pai que a gente veio aqui, né? Foi, né? Rafael, o pai não... É, pô, foi, foi. Rapaziada, parece que ela tinha problemas, que ela desmaiava e às vezes ficava um tempão sem voltar, né? Era isso? Ou não? Assim, não, não, não. É ou não é? Não, não é. Assim, ó, ela morreu, ela morreu, ela morreu e nas antigas fazia velório em casa e tal e, enfim, foram lá e enterraram ela. Só que a mãe dela, quando voltou pra casa, eles moravam aqui, teve muitos sonhos com a filha, sonhava direto que ela tava chamando, 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 pedindo ajuda, pedindo ajuda, até que tão cismada, passou meses, tão cismada que a mãe dela ficou, que pediu pra eles, né, abrirem o caixão. E quando abriram, ela estava de bruxo e com as mãos cheias de cabelo. Então, ela foi enterrada viva, infelizmente. E, rapaziada, como vocês estão vendo, ó, tem um ventão novamente, né, nos últimos vídeos aí, tá complicado a gente gravar. A gente não tem a proteção no microfone aqui. Não tem nem microfone. Mala em mala tem microfone, vai ter a proteção no microfone. É, então a gente vai mostrar a casa por fora, mas quando, se vocês verem aí que a gente não tá falando nada, a gente vai botar a musiquinha de fundo. Não tá falando nada. Botar a musiquinha de fundo, coisarada. E tá frio, hein? Tá, mas enfim, essa casa é muito antiga, deve ter pertencido, veio uma guria falar comigo. Também pertenceu a bisavó dela. Então, muitas famílias passaram aqui. Tudo na mesma família, entendeu? Entendi. Várias gerações da mesma família foram morando aqui. E, infelizmente... O que é? Barulho. Infelizmente, aconteceu esse par. Ah, teve uma vez que eu gravei aqui, fiz o Spirit Box, enfim, e muita gente viu uma pessoa na janela, galera. Eu, particularmente, não vi. Mas teve bastante gente que botou no comentário. Enfim, bora lá. Ah! Eu vou ver... Vou ver se eu consigo pegar uma pintura dessa casa, né? Tem a foto dela de 2000 e alguma coisa. E tem pintura. Tem um ser humano que parece que tá vindo, né? Não, acho que eu tô mexendo no relógio. É. Eu tô mexendo no relógio pra dar choque, nossa. Tá desconfiado com o carro, viu? A janela que apareceu foi lá, rapaziada. Muita gente viu, tá ligado? Olha, aquela árvore é muito doida. Não, não, não. Olha esses detalhezinhos ali, ó, dela. Mostra. Tá frio demais, gente. Tô até me tremendo. Olha esses detalhezinhos que faz aqui, ó. Essa casa é bem cabulosa. Olha essa árvore que o Rafa tinha dito. Gente, olha só. Lembra daquela árvore? É, algum bicho me mordeu ali, enchou meu dedo no dia que a gente veio aqui. Eu me pendurei ali. Não, Rafael, eu não quero. Eu não quero me pendurar. Eu fui tentar me pendurar no cipó. Machucou meu dedo. Não, Rafael, vai machucar, bobear. O cipó é venenoso. Tá muito frio. Pode ter cobra. E lagarto também. Vai machucar os dedos, vai. Não inventa besteira, rapaz. Tu tem que segurar bem em cima. Então, esquecem aí a tentativa de virar o Tarzã. Será que ele já não está aqui nós? Pode ser. Porque a gente falou da história, se sentiram ofendidos, né? Mas, enfim, a casa em si, eu vou contar pra vocês o que não tem. A casa em si não tem muita coisa dentro, tá? A primeira vez que a gente veio aqui tinha um fogão, tinha um colchão. Mas, hoje, hoje já não tem mais nada dentro. A gente nem conseguiu entrar da outra vez, né? Hoje a gente já entra, mas é porque também não tem assoalho. Olha só. Mas é como a gente falou, né, rapaz? Era uma casa que passou muitas gerações aqui. E bastante história. Gente, a primeira vez que a gente veio aqui tá bem diferente, né? Olha aí. Tá se acabando tudo, tá ligado? Mas a primeira vez que a gente veio não tava assim. Que pena que tem uma história de um dos moradores triste, né? Aqui era uma cozinha, pá, ó. Gente, olha o tamanho do marco dessa porta aqui, ó. Olha aqui. Meu pé. E aqui era a cozinha, provavelmente. Eles estão desmanchando a casa, ó. Estão desmanchando. Tem vários tijolinhos empilhados aqui, ó. O Rafa. Tem uns filtros aí, ó. Nossa, tô com muito frio. Rapaziada, muito frio, muito vento. Vamos tentar passar por lá. Ah, não, nada. Não, não. Ô, o que é que tem ali, ó? Uma coisa de carroça de boi. Como é que é o nome? Carroça de boi? Charrete? Carroça? Charrete ou carroça? As inchadas do pessoal que trabalha aqui na roça. Ali atrás, pode ver que ali atrás é tudo roça. Cheio de merda nessa roça. Que é o adubo, né? Olha essa porta. Será que a gente não sei que passou pelo outro lado lá? Consegue, né? Consegui, consegue. Tu tá com vontade? Imagina. Nasci com uma vontade incrível. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês também. Isso aí também? Isso aí que tá segurando pra mim? Sim, tá segurando. Não encosta aí. Não te apoia nisso aí. Tá estralando. Isso aí também? Isso aí também? Que perigo. Vem ver, pode vir que tá feio. Aham, sei. E onde eu pisei? Então. Olha onde eu vou pisar. Galera, a gente tá vindo de uma outra tentativa de gravação. E assim, não deu certo. A gente só gravou ela por fora. Tu vai botar... Tu vai botar nesse vídeo? Não sei se eu boto. Acho que pode botar. É. Se você quer que eu boto, eu boto. Ah, Rafael. O quê? Bota o vídeo nesse vídeo. Bota as cenas daquela casa nesse vídeo. Sim, ó. Aqui tem um coisa de boi, ó. Isso aqui dá pra ver que é daqueles bem antigos, tá ligado? Pra quem não tá entendendo, essa tábua de picar carne gigante aqui, ó. É uma coisa de boi, tá ligado? Tábua de picar carne gigante. Bom, mas tá sendo diferente essa exploração porque a gente não entrou aquela vez na casa. Não faz, Rafael. Eles botaram pra segurar. Que ventão, né? Ah, mas era grandinho até. Sim, era bem grande, bem enorme. Ela era cheia dos detalhezinhos, essa casa. Sim. Lá fora, tu pode ver um pilar lá, ó. Tem um detalhe azul. E as janelas daqui eram vermelhas com azul. Era? Lá de trás, lá, ó. De trás, da parte de trás. Agora pra não passar pro outro lado lá vai ser problema. Vai ter que passar pela sua pinguela. Será que a pinguela tá dura ou... Tá firme, Rafael. Cara, tu levou tudo pro outro lado, né, velho? Tu perdeu se tá podre ou se tá boa. Tá boa. Tá boa, né? Tá boa. Será que não vai quebrar, não? Não, tô brincando. Vamos lá. Tô trabalhando o circo há muito tempo. Palhaço? Pega aqui que eu vou passar. Pega aqui que eu vou passar. Rafael, vai te fazer de idiota, vai? Comecei brincando e foi de uma maneira que eu não esperava. Peraí. Ai. Peraí. Calma aí, deixa eu só passar aqui. Tu derruba a câmera? Calma aí, gente. Ai. Ai. Deu. Vai. Vai. Até abri a porta pra ti, ó. É, pois é. Quando eu me quebrei tudo e era só abrir a porta. Isso acontece na melhor família. Vai por essa aqui que eu já testei, ó. Ali pior que ali tem uns vidros, tá ligado? Será que não tem nada daquela época? Acho que não, né? Vem, vem. Os marcos, que enorme. Aqui, ó. Os detalhezinhos que eu tava falando, ó. Aqui, ó. Que a Ana tá falando. Aqui, na verdade, era bem bonitinho. Foi se acabando tudo. Ó, aqui, ó. Isso aqui era tudo detalhe, tá ligado? Lá da frente. É. E agora não tem mais nada? Não. O cara tá abordando, tá ligado. Tá mesmo? E vai lá desligar o relógio. É, olha só. Aqui, ó. Já também tinha um portãozinho ali, ó. Deixa eu mostrar. A mesma estrutura tinha aqui, lá na ponta. E ali tinha um portãozinho que provavelmente entrava ali na cozinha, que ficava ali. Que eles tão desmanchando. Galera, eu acho que essa casa era muito bonitinha, bem top mesmo, na época. E a gente vai deixar aí a foto dela de... De uma pintura de 2013, né? Rapaziada, o vídeo vai ser mais curtinho, né? Porque realmente a gente passou... Não deu tanta sorte hoje, porque tentamos vários e vários lugares gravar e... O canal é teu? Ele não pode falar mais nada? Vai, palavras são suas. Façam suas as minhas palavras. Então, rapaziada, né? Como viu, o vídeo vai ser mais curtinho, pá. Mas espero que vocês gostaram do conteúdo. E a Ana vai terminar... Não, eu já terminei. Então, até o próximo vídeo. É nóis, Queiroz, faz... Assim, ele é muito estranho. E isso é tudo, bebê, 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 pessoal.